Desde quando a vi pela primeira vez, brilhou não somente os meus olhos, mas sim o meu coração. Eu não percebi no momento, mas estava logo ali, na minha frente, a mulher da minha vida. Eu não percebi no momento. Eu não percebi no momento. Eu quero que vocês sintam nos olhos um do outro. Aquele primeiro momento que vocês tiveram, que perceberam que estavam apaixonados, depois daquele primeiro beijo, depois daquele primeiro encontro. Eu quero que vocês, hoje, compreendam a grandeza desse momento. Então, que sorte é de vocês terem se encontrado para viverem esse amor. Eu quero que vocês terem se encontrado. 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 Obrigado.